Pesando 3,630 kg e 50 cm de tamanho, o primeiro bebê de 2020 é uma menina, Laura Bergo Groisman. A mãe da bebê, Gislaine, começou a sentir as dores do parto ainda na madrugada do dia 1º de janeiro. Tudo aconteceu às 12h20 da madrugada do dia 1º, já, né, quando a bolsa estourou em casa. E aí eu fiquei ali uma meia horinha esperando, mas aí logo já vieram as dores, eu precisei vir pra cá. E aqui a interneira, por volta das 3h15, e aí as dores foram aumentando, aumentando, tentei o parto normal, a gente ficou até umas 7h30, mais ou menos. E aí não teve muita dilatação, só foram as contrações aumentando de tempo em tempo, e aí eu optei, junto com o médico, fazer a cesárea. Laura veio ao mundo na manhã do dia 1º de janeiro de 2020, às 8h38, muito saudável, através de uma cesariana na pediatria da Santa Casa de Barretos. É o momento que a gente mais espera o nascimento do nosso filho, né, e graças a Deus ela é perfeita, do jeitinho que a gente, né, sempre imaginou. E graças a Deus ela veio cheia de saúde, né, toda saudável, e é isso que a gente, né, espera. O parto da pequena Laura foi realizado pela doutora Ana Elisa, e também pela coordenadora do Centro Obstetra da Santa Casa, Sibeli Cristina. Ontem, 8h, foi às 8h38, chegou a Laura aqui com a gente, nós ficamos muito felizes, foi a primeira bebê da década, né, e é muito bem-vinda, nasceu muito bem, né, nasceu tudo bem, e vai dar tudo certo, vai ser muito feliz, e nós aqui da Santa Casa ficamos muito felizes. Para Gislaine, o sentimento de alegria, de um início de ano com uma nova vida em seus braços, a família agora está completa, com o papai Israel, o filho Enzo, de 4 anos, a mamãe Gislaine e a pequena Laura. Agora a gente fechou um casalzinho, né, tá ótimo, dois filhos, e que ela vem agora, né, cheia de, trazendo novas felicidades pra gente, né, novas realizações, e que venha cheia de saúde, é isso que importa. Legenda Adriana Zanotto